Filipenses capítulo 4 verso 3 está escrito Posso todas as coisas naquele que me fortalece O apóstolo Paulo, quando ele faz essa declaração Quando ele escreve essa carta à igreja de Filipos Ele estava preso Ele poderia estar deprimido Arrasado por servir ao Senhor Agora estava preso Mas ele entendeu a grande verdade Posso estar preso fisicamente Mas a minha alma está livre Eu estou no centro da vontade de Deus Entenda essa verdade Você talvez esteja passando um momento difícil Vida cristã Ninguém está livre de lutas, provações, tentações De perdas, de humilhações, de traições Mas saiba, encare como oportunidade De Deus trabalhar na tua vida Deus trabalhar no teu caráter De Deus provar a sua fé Que fundamento está edificado a sua fé O apóstolo Paulo estava preso Mas seu coração, ele exaltava a Deus de alegria Em saber que ele estava no centro da vontade de Deus Que o Senhor, o Todo-Poderoso, estava do seu lado Para o ajudar, para o ajudar, para o encorajar Para o fortalecer Por isso ele faz essa declaração Posso todas as coisas Porque Deus me fortalece Nesse momento de prisão De ameaça de morte Eu tenho a presença do Senhor E a presença do Senhor que me basta Que você receba essa palavra E creia Que o Senhor é o teu pastor E não faltará nada Deus tem a provisão para a sua caminhada Talvez você está vivendo um momento de perda Ou de enfermidade Deus te fortalece nesse momento de enfermidade E creia Que Deus está presente Ele dá a última palavra Ele é médico dos médicos por excelência Talvez você está passando um momento De beco sem saída Você recebeu uma notícia bombástica Que aos olhos humanos Não tem jeito Parece que desabou a casa Mas creia Você pode todas as coisas Porque Deus te fortalece Deus, Ele é o teu supremo pastor A Bíblia fala Romanos 8,31 Se Deus é por mim Quem será contra mim? Se Deus está permitindo uma situação Que aos olhos humanos É uma situação assustadora Que você está vivendo Mas creia Que as aflições do tempo presente Não são para comparar com a glória Que há de ser revelado na sua vida Saiba que esse momento de luta É passageiro É efêmero Mas saiba Saiba que vai produzir Um peso de glória Você vai ser provado E aprovado E sobre muito Deus vai te confiar Que você entenda O choro pode durar a noite toda Mas a alegria Vem no amanhecer O amanhã vai chegar Na sua vida O amanhecer vai chegar Na sua vida Saiba que o inimigo Parece ser forte Parece que ele prevalece Parece que ele é o todo poderoso Saiba que Jesus está no trono Ele dá a última palavra Se tu creres Verás a glória de Deus Não fique angustiado Não se entregue A depressão Ao medo Não fique refém Desses sentimentos Que te apresona na alma E te deixa você Sem esperança Olha para o alto E conta as estrelas Se você pode contar Saiba que Deus conhece O teu nome O teu sobrenome Deus conhece O que se passa No teu coração Ele ter o controle De tudo Agindo Deus Ao teu favor Que impedirá Se Deus é por você Quem será contra você Saiba Você pode todas as coisas Porque Deus te fortalece Que você levante a cabeça E comece a orar Comece a meditar Na palavra do Senhor Comece a atentar Para as coisas lá do alto Porque lá do alto Vem o teu socorro Não vem de homens Nem vem do sistema Deste mundo Não Dos amigos Amigos não podem fazer nada Num momento difícil Mas Jesus é o teu amigo verdadeiro Você pode todas as coisas Porque o Senhor te fortalece Que Deus te abençoe Com esta palavra Nesta manhã Deus é Senhor E Ele Trabalha para aquele Que nele confia Que Deus te abençoe Amém Obrigado.